Música O homem fez primeiro e depois a ela Foi exatamente assim Primeiro ele fez o rascunho Depois ele fez a sobra Vocês são especiais Amamos vocês Amém E gostaria então De fazer uma oração nesse momento Antes da gente Entrar no assunto de hoje Senhor Obrigado pelo que celebramos Hoje aqui Senhor A vida das mães Das mamães Das mamãezinhas Esse amor imensurável Esse trabalho Que na maioria das vezes Não é observado Não é reconhecido Mas é absolutamente vital Para que a vida exista Então nós bem dizemos O teu nome Senhor Por essa criação Tão magnífica E queremos que Essas mamães Estão aqui Aquelas que vão nos ouvir Que elas sejam Imensamente Revolvadas Nesse dia Que elas se sintam Homenageadas E reconhecidas Admiradas Senhor Opera isso em seus corações Por favor Senhor Porque realmente É assim Que sentimos Em relação a elas Então Dá as tuas filhinhas Senhor Essa benção Especial Nesse dia E nesse momento Nós pedimos assim E agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Muito feliz Por esse dia Porque muito celebrando O Igreja Como o Papai Deus Pela verdade 90% de todo esse tempo Nós vamos viver de fato ao lado deles, experimentar a companhia deles, estar com eles. 90% desse tempo vai se esgotar quando eles estiverem 18 anos. E é assim que acontece a maioria das vezes, é assim que acontece na vida. Depois dos 18, dos 19 em diante, talvez aí de 18 a 30 você viva mais 5%. E depois que ele faz 31 até os 90, você só terá 5% do tempo que você viveria com eles se você somasse todo esse tempo junto num momento só. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Que nós não deveríamos criar nossos filhos para nós. Nossos filhos não nos pertencem. E os nossos filhos não são nossos. E o texto diz assim, Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, ele sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez fofó dizendo, Dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor. Por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão mortados. Nos dias de hoje, algumas mulheres veem como uma grande conquista a autorização legal para matar esses filhos ainda no vento. No entanto, na época em que ocorreu um texto que lemos, engravidar, ela é entendida como uma bênção imensa da parte de Deus. Tanto que naquela cultura, era vergonhoso para uma mulher não ter filhos. Ana desejava muito engravidar. E eu acredito que casais que engravidam com facilidade, talvez tenham dificuldade para entender a dor de um casal que deseja, mas não engravidam. certamente Ana e seu marido já haviam tentado, em contato às vezes, mas nada aconteceu. Então, seu coração ficou profundamente triste. Um texto, nós lemos que a alma de Ana, a Ana ficou com uma alma amargurada. A Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então, ele, que era o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Ele vai depender das mãos que o detêm. Você quer que as vidas de seus filhos sejam realmente marcantes, significativas? Relevantes? Então, coloque-os nas mãos do Todo-Poderoso. Amém! Coloque seus filhinhos nas mãos do Todo-Poderoso. Gente, não foi fácil para Joaquete soltar aquele cestinho, um bebezinho Moisés, naquele rio desconhecido, munido. Como foi difícil ela soltar. Mas se não tivesse soltado, seu filho provavelmente teria sido morto, como todos os outros meninos. Ela precisou soltar Moisés no cesto, a deriva, num grande rio. E a partir desse momento, bem, não precisa falar de Moisés com vocês. Não foi fácil para Abraão levar Isaac para ser imolado. Foi terrivelmente difícil para Ana entregar Samuel no templo. Não será fácil entregar seus filhinhos nas mãos de Deus. Não foi fácil para nenhuma dessas pessoas. Não será fácil para você. Não foi fácil para mim. Mas eu posso assegurar a vocês, com base nas Escrituras Sagradas, que se vocês entregarem nas mãos de Deus, a vida de seus filhinhos irão adquirir um valor inestimável. Amém. Você não é capaz de imaginar. As mãos de Deus disciplinam. As mãos de Deus origem. Pode parecer contraditório, mas a maneira mais segura para guardarmos as vidas dos nossos filhos é entregá-las no altar de Deus, justamente no lugar do sacrifício. No altar, o projeto de vida que tínhamos para eles acaba. E o plano de Deus para suas vidas é posto em ação. O que uma mãe pode dar para o seu filhinho é entregá-lo ao Senhor. Amém. Você pode abaixar sua cabeça, vamos fazer o meu oração. Senhor querido, muito obrigado pelo exemplo de Ana, Senhor. A maneira como ela lidou com sua tristeza, sua amargura, levando sua causa diretamente para o Senhor, derramando sua alma na sua presença, confiando na sua graça, no seu poder. Senhor, sabemos que não foi fácil para ela entregar seu filhinho tão desejado, tão querido, tão ansiado. Mas quando entendemos a história, vemos que não havia nada melhor para ela fazer do que entregar seu querido em suas mãos, suas bondosas e poderosas mãos. Assim, Senhor, ousamos te pedir que aceite a vida dos nossos filhinhos que entregamos agora a Ti. Abençoa, cuida, ensina eles, protege eles de todo mal, sobretudo deles deles. Pedimos ao Senhor que cumpra o Seu propósito e ainda não os nossos planos, Senhor, cumpra o Teu propósito na vidinha deles e não os nossos planos. Pedimos assim, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus a que seja a honra, a glória e o louvor para todos, sempre e sempre. Amém. 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 Amém.